E aí, nerds, cinéfalos e tatuados! Vocês já devem ter ouvido falar desse motherfuck Quentin Jeremy Tarantino que nasceu em 1963 em Knoxville. Eita, nome difícil da poxa! Ele nada mais que é cineasta, roteirista, ator e bonitão. Uau! Pera, 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 esse bonitão eu acho que não. Mas deve existir uma pessoa no mundo que ache isso, porque deve existir uma chinela velha pra um pé cansado ou uma panela velha que faz comida boa. Eu não sei, eu não sou muito bom pra essas coisas de estado popular, mas vamos ao que interessa. Roda a vinheta, meu querido Padoan! Conhecido por seus roteiros não lineares, diálogos memoráveis e o uso da violência que deixa seus olhos brilharem em cena e lutas inesquecíveis, Quentin Tarantino é um mestre da nova geração de diretores. Faz com que seus filmes criem em nossas cabeças teorias de conspirações que... Ele cursou uma escola de atuação, mas foi trabalhando em uma videolocadora que consumiu muitos filmes disponíveis da sua geração. E assim aumentou o seu grande conhecimento por filme. Naquela época não existia Netflix nem outra forma de ver filmes. Ou você ia no cinema ou locando filme e entregando na segunda. E lembre-se que tinha que entregar Rebominado assim você pagava duas vezes. Possui mais de 35 filmes na carreira, sendo como produtor, roteirista, ator ou diretor. Mas vamos focar essa análise na principal função exercida por ele, que é a direção e a forma dele conduzir seus filmes. Vamos fazer uma análise do jeito tarantinesca de ser. Seus filmes trazem um cotidiano aos seus personagens com cenas do dia a dia para criar empatia e nos prender ou nos distanciar do personagem que ele quer destacar naquele momento. Como podemos ver em Pulp Fiction, na cena do restaurante, onde Vincent e Julie estão lanchando o teaser burger. Ou então em Cães de Aluguéis, na mesa do bar, essa galera come, viu? Podemos ver que ele foca em um ambiente simples, mas voltado ao cotidiano. Em um diálogo de Cães de Aluguéis, eles conversam e falam da música da bandona Like a Virgin, onde homens iriam levantar a teoria dessa música em um café da manhã. Mas se você se lembra, essa teoria é um pouco erótica. Esse papo de teorias faz você se sentir dentro do filme, imaginar que você poderia estar ali do lado, conversando e a forma do posicionamento da câmera em cena traz uma profundidade e faz com que você se incita na mesa do lado, de orelha em pé, escutando a conversa da mesa vizinha. Já em Bastardos Inglórios, ele apresenta uma outra nuância onde a situação é diferente. É extremista. A ideia é mostrar com o que a natureza humana irá reagir nessas circunstâncias. Tudo vai depender do calor da emoção e isso traz bem nos seus filmes. Não é igual àquela cena que você já sabe que vai acontecer, ela é totalmente imprevisível. Essa nuância que o chão de calor da emoção podemos encontrar em muitos dos seus filmes. A cena acontece por si só, como podemos ver em Pulp Fiction. Butch encontra a visite no banheiro. Ou então em Jack Brown, na cena onde órdão e luz do carro. Uma simples discussão e do nada surge um POU! Um tiro! Isso é uma forma, Tarantino, de ver como realmente as coisas acontecem. Sem pré-determinação. Como um grande apaixonado por filmes de Velho Oeste, ele traz muita ação rápida e um tiro inesperado, como é comum nos filmes desse gênero. Os filmes do Tarantino são cheios de referências a grandes filmes. Em Jack Brown, ele faz referência ao filme Koff, de 1973, que é produzido em um gênero chamado Black Sportation, um gênero de filmes produzidos por negros e feitos por negros comum na década de 70. Inclusive, ele escala a atriz principal, que é a Penny Cry, para viver a Jack Brown. Além dos nomes dos personagens que ele usou em Kill Bill, como Black Mamble, ou o próprio tapa-ouro dela, que faz referência ao filme Thriller, um filme cruel de 1973. Ou ao diretor Brian De Palma, com a utilização do recurso de duas cenas na mesma tela. Ele usou muito isso em Kill Bill. Isso tudo se deve à sua grande paixão pelas películas dos anos 70, com os filmes de luta do Bruce Lee. Esse nem precisa dizer onde está a referência, né? Você lembra daquela roupa de Kill Bill. Mas, saindo dessa parte e entrando no tópico violência gratuita, que é algo muito presente nos seus filmes, não estou dizendo aqui que é só tiro e morte, como vocês já tenham dito. As narrativas do diretor seguem uma forma não linear de contar a história. Isso faz com que duas horas de filme não tenha apenas tiros e mortes. Seja com um diálogo bem construído, ele cria uma atmosfera propícia para trazer a tão famosa sanguinolência que tanto ouvimos falar por ser fã dos filmes de baixo orçamento onde explode o sangue na tela. O famoso trash utiliza este recurso para trazer aos seus filmes momentos de morbidez e humor em algumas cenas. Isso faz com que ele seja o Tarantino. Ele cria a sua própria atmosfera e nos impacta de forma esplendorosa. Consegue trazer temas e colocar o seu ponto de vista. Como o Jungle Livre, onde ele muda a posição do negro escravo como um instrumento de vingança. Ou em que viu que ele tira da cena a mulher do sexo frágil e traz ela como uma guerreira. Ou em Bastardo em Glório, ele também mostra uma das formas como muitos gostariam que Hitler tivesse morrido. Ele consegue brincar e apresentar com humor assuntos sérios da nossa sociedade e faz com que a gente discuta, reflita sobre tudo isso. Um dos últimos filmes dirigidos por ele, Os Outros Odiados, mostra mais uma vez a todos quanto é grande a percepção dele pela produção de diálogos e consegue com excelência criar personagens caricatos. Esse é o modo nerd tatuado de ver Tarantino. Espero que tenham gostado desse vídeo. clique em gostei, compartilhe com seus amigos e comente o que você acha do grande Quentin Tarantino. Tenha uma ótima semana que a força esteja com vocês e fui galera nerd. e Mack住, e como, Amém. E aí E aí E aí E aí E Aí E aí Vamos lá.